Opa opa meu amigão, antes de você, antes do vídeo começar, queria só falar aqui pra você entrar aqui no meu server, no meu servidor chamado rgamers É um servidor muito legal, onde você pode conversar aqui com seus amigos Tem vários, tem aqui o canal de regras, você precisa obrigatoriamente ler as regras Aqui tem como você postar os vídeos engraçados sobre jogos, ou na vida real E aqui também vai notificar vídeos novos de cada canal, dos meus colegas, dos meus amigos O meu vai mostrar os vídeos do meu canal, os vídeos do canal do meu primo e os vídeos do canal do meu amigo Também tem os desafios, que não são diários, mas se você quiser você pode participar dos desafios E você pode pôr a música, temos os memes, temos o PokéCord E você pode aqui divulgar seus vídeos, ou o seu servidor do Discord Ou algum servidor que você queira anunciar Também temos aqui ajuda, onde você pode denunciar, tirar suas dúvidas Ou se você tiver uma ideia pro servidor, tem aqui E aqui temos vários chats de voz para vários jogos, como Battle Royale, Among Us, Brawl Stars, Minecraft Clash Royale, Counter Strike, Roblox, FNAF, Multiplayer, GTA, GTA V, SCP Secret Laboratório E aqui, se só os líderes, é só pros líderes mesmo Mas bom, o link do servidor do Discord vai estar aí na descrição Se você quiser entrar, é só clicar no link abaixo Falou, bora pro vídeo Hi guys, aqui é o Flux Gamer, traz mais pra vocês E hoje é galera, vamos trazer aqui um vídeo de SCP Continent Bridge Só que, é no celular, é mobile Bom, eu tô trazendo aqui um vídeo, mano Porque faz muito tempo que eu tô sem postar vídeo E daí é bom, melhor eu começar a gravar vídeo pelo celular e postar Do que esperar comprar uma nova placa de vídeo pro computador, mano Mas tá bom, mano É bem legal esse jogo, eu já joguei um pouco Que é SCP, Continent Bridge, só que pra celular É isso Ele é totalmente grátis, é totalmente de graça Vamos deixar essa seed aqui, mano Vamos nessa dificuldade safe primeiro, porque É, né Eu joguei um pouco, um pouco assim, pra ver como o jogo é E Eu, dos vídeos que eu assisti desse SCP, esse daqui é bem igualzinho É Tá carregando, peraí, vamos Vamos lá Pra quando carregar mesmo Ah, começou a carregar já Tá, mas vamos começar o negócio logo Ok, começou Vamos, vai, começa É, mano O jogo não é muito bom, porque mobile e meu celular também não é aquela coisa lá Aquela coisa boa também, né Então Ficou difícil Ô, droga Que não Eu vou deixar a bolinha ali, mano Porque é mais fácil de manusear Ok Não vou fazer nada estúpido Mas pera Se eu não posso fazer nada estúpido, eu não posso desistir Porque eu sou estúpido Atenção Seguramente Seria bom se você fosse mais rápido, né Ai Nossa, quase que eu vou na frente do cara, isso daí não é legal, isso daí não é bom, mano Porque você morre se for na frente Peraí, deixa eu dar uma arrumadinha aqui no negócio É, agora tá melhor, mano Vamos ficar ali daquele lado ali, pelo menos não Não fica nenhum negócio na frente aqui de vocês Vamos, meu amigo Porque vocês são tão lentos Olha o cientista ali Tá cheio da porta Que tá Opa, merda Nossa Olha o momento que o Tomé se trava Tá, é 173 Eu não consigo jogar muito esse jogo Porque naquela parte da condição não travava um pouco daí E não queremos jogar lá E também eu quero descobrir o jogo original sozinho, né, mano Com vocês Eu já vi essa parte em vídeos, então eu já vou vazar daqui, tá ligado, meu irmão Morreu Tá Tá legal, tá legal Ok, o que eu faço, o que eu faço Tá Ah, tá, tá aberto aqui, tá aberto Peraí, vamos salvar o jogo Salvar Eu disse salvar o jogo, valeu Valeu, falou Obrigado de nada Meu Deus, olha só como trava esse bagulho, mano Opa Tá ok, mano Tá ok, tá ok, tá ok Vamos salvar o jogo aqui E agora chegou a grande hora A hora de levar sustos e mais sustos E deixar baixar o volume, né Para não ter aquele perigo de eu tomar aquele lindo e maravilhoso jumpscare Deixa eu piscar aqui Porque eu tenho uma estratégia Dá para saber que o bicho está na sala quando você pisca Porque ele vai para cima de você, né Ai, que susto Ai, eu estou meio susto com o negócio tremendo, mano Ai, ai, eu não tenho um negócio para entrar ali, meu Opa, acho que aquele vai estar aqui Acho que ele vai estar aqui, o bicho Não, ele não está E aqui Também não Ativemente, unclucked Standell's Syndrome Isso Gosto do objeto Safe Ah, tá bom Esse SCP vai fazer eu ficar fascinado pela minha própria pintura Ai, maravilha Barulho É o SCP É o 012 Porque Esse barulho é estranho Fecha Nossa, a renderização está muito baixa, mano Deixa eu Que susto Ai, meu Deus do céu Agora deu uma leve fechadinha, sabe Tá bom Estamos seguros agora A única coisa que eu queria achar era Eu queria achar um keycard, gente Eu pedi demais Salvar aqui o joguinho, né Porque uma coisa que eu sei que não é demais é salvar o jogo Olha o xinho Que você tem para mim Você não tem nada para mim Sumiu Ah, vai Como Como que você veio, mano Tá bom Mano, o que que é isso? O bicho tá de hack Sem o fechando Sem o fechando Salvando também, mano Caraca, o desmanho Eu tô tenso O amendoim fica atrás de mim Ele quer me matar O amendoim, mano O amendoim teleporta O amendoim tá de hack Se é o amendoim FDP Eu não gostei desse barulho Tá, que lugar é isso? Preciso de um keycard, mano Mais um Opa Ah, mano Não Não tinha uma Não tinha uma hora melhor para você vir, não, mano Ah, legal Vou ter que usar Ludibrio lendário dos ludibriadores lendários Não deu certo o ludibrio lendário dos ludibriadores lendários Deu muito errado, para falar a verdade Tá bom, mano Eu tô com vontade de chorar de verdade Eu não sei pra onde eu vou O que que eu faço da minha vida Eu não sei se eu choro Se eu grito Se eu... Ah Meu Deus, eu não sei o que que eu faço Nunca... Não Eu morri? Ué Alô Alguém 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 Merda Por que eu não posso escapar? Ah, por que ele tinha que vir logo agora? Logo agora Hum... Então Será que é um negócio mobile E tem como... E tem um comando ali Para a gente colocar uns comandozinhos legais ali A gente pode spawnar alguns itens Sei lá Hum... Será que... Será que seria legal spawnar algum keycard para mim? Hum... Não, acho que não Acho que não Acho que não Olha só Um idiota deixou cair o keycard de Omni Eu estou livre E com certeza não fui eu que trapaceei, gente Você viu só? Algum idiota deixou cair esse cartãozinho aqui E agora eu basicamente tô livre Nossa, eu quero saber quem foi o idiota que deixou o cartãozinho cair Ué Ué Por que que o negócio tava ali no topo, mano? Ah Hum... Ih, que dá Já viu uns vídeos dos caras de speedrunner De speedrunner usando isso daqui Parece ser legal Uou, droga Hum... Mulha feia Patience, search, 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 search Tá, inútil Resumindo Ô, droga Por que eu tô sempre clicando no negócio pra pausar, mano? Eu só quero... Só quero ser feliz do que temos aqui Documento da SCP-500 É... Bom, eu tenho certeza que eu não fui o único que ouviu barulho de estátua, né? Hum... Peraí, mano Deixa eu abrir... Deixa eu abrir esse negócio aqui Ai, meu coração... Ai, meu coração... SCP-106 broke a roda pra falta aí Vamo lá Vamo lá, porque eu tenho coragem Não é o SCP-173 que vai me matar, né? Seu 173 Você entrou no meu servidor e ainda por cima quebrou sua sala de contenção Olha o que é isso daqui fora Você entrou no meu servidor e quebrou a sala de contenção, mano Vai se... Ó, ó, ó O que que é isso? Hum... Estou fingindo... Estou fazendo barulho de hum... Pra fingir que eu entendi Pra vocês acharem que eu entendi Eu não sei aqui Oh, e aí, pequenininho? Estou com medo Ué No... O que que é isso? O que que foi isso, mano? Vamo dizer que... Cadê o bicho? Não, ele fumiu Ah, ah! Para, coi... Para de piscar Eu conheço esse lugar Eu... Eu lembro desse lugar aqui, hein? Eu vou ignorá-lo Porque eu tenho aqui Um cartão bom, já Que lugar é isso? Ué Não, pera Vai abrir Tá, uma mulher Que SCP é esse, mano? Tem um documento aqui Blá, 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 blá Tá, não pode entrar ali É isso? Melhor eu dar uma piscadinha aqui Dar um save no jogo E abrir esse portão aqui Essa portinha Deixa eu dar uma piscadinha aqui Ah, meu Deus, tá cego. Olha. Que susto, criatura! Tá bom. Voltei agora. Eu estou um pouco mais esperto. Não trava não, tá bom? Ele tá aqui. O que é isso, bicho? Faz isso comigo não, mano. Olha esse trapaceiro, mano. O cara é trapaceiro, gente. Ninguém acredita em mim, mano. Por que ninguém acredita em mim, meu? Pô, SCP-173 trapaceia não, mano. Faz isso comigo não, fi. Faz isso comigo não. Ai, eu ouvi esse bagulho. Ah! Ah! What the fuck? Mano, mas ele não deveria. Quando o jogo original é assim também. Fecha essa porta. Ah, meu Deus, tá... Ah, meu Deus, tá... Ah, o quê? Não! O quê? O quê? Eu só queria... Eu só queria salvar o jogo. Eu só queria salvar o jogo. Por que eu estou sofrendo tanto desse jogo de ver? Não, 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 não. Abre essa porta. Elevador, elevador. Não, melhor não. Eu não tinha... Não, 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 não. Tchau.